Pode? É o vapor da água. É o que você está fazendo, é aquilo que eu falei, é a umidade do ar. É, eu vou... Sim, é, porque ela não passa estresse hídrico em momento algum. Então ela fica, você percebe que a bordinha dele assim está verdinha aí embaixo, sabe, o vaso curado. Sim, é, não pode encostar, está isso que ele está falando, ele vai só pegar o vapor da água que está ali embaixo naquele... Mas se você encostar o vaso na água, você perde a planta, tá? Esse processo dele pode ser feito eterno? Você deixa sempre essa água lá, esse processo dele aqui? No caso dele, eu sei o vaso que ele está falando, ele não fica aparente. Mas se o bichinho lá, que dá a doença, como é que chama? Cochonelha? Não, não, não. Tentacórios? Essa doença que dá quando não se vacina, não forma lá naquele vaso? Fungo. Ou o mosquito também? É, a dente. Não, mas aquele vaso que ele está falando, é um vaso que ele já vem com aquela parte embaixo lacrado. Olha, gente, muitas vezes a gente quando tem problema de umidade no ambiente, ou a gente molha o chão. Alguns orquidários a gente põe pedra brita no todo o piso, deixa a terra e põe pedra brita. E todo dia eu vou lá e dou uma mangueirada em cima daquelas pedras. Aquele vapor de água que vai fazer a umidade do ar. Alguns põem aspessores. Em cima do orquidário tem um termostato, um termosensor que vai chegar lá e vai falar, ó, a umidade está abaixo disso. Aí ele começa a disparar a nebulização. Esse é o meio mais caro, né? Você pode colocar, eu não sei se vocês, mais para frente, eu não sei se vocês já fizeram bancadas para colocar suas plantas. Quando vocês começarem a ter mais plantas, vocês vão ver que é necessário você começar a fazer bancada. Porque no chão não é legal você pôr. Você der uma mangueirada, vai subir sujeira, pode subir fungo, tá? Então a gente vai colocar em bancadas. Algumas vezes a gente coloca vasilhas embaixo das bancadas. Mais ou menos dessa altura, a gente põe pedra, brita, caco de telha. O legal mesmo é você botar caco de telha em vaso, porque ele dá um frescor fora do comum. E você põe metade daquela vasilha com água e em cima fica ou pedra brita ou fica casco de telha. Não vai dar o mosquito. Isso evita que o mosquito vá fazer a desova lá, tá? Porque ele vai ver pedra, não vai ver água, tá? Então você deixa metade com água e até em cima de pedra. Vai ter o mesmo efeito que esse vaso que você comprou aí, tá bom? Então tem gente que tem o espaço grande. Sim. Gente, dá uma olhada nessa foto aqui que depois eu vou falar disso. Tá virando lá. Isso aí é um negócio que é... Gente, então esse recurso de você aumentar a umidade, os vandários funcionam muito. Quando você tem muita vanda, você tem que fazer isso. Tem gente que quer deixar o lugar legal, bonito. O que você faz? Você tem o espaço lá, razoavelmente legal. O que precisa de muita umidade, vanda, essas plantas que precisam de mais umidade, você faz... O pessoal monta um aquáriozinho de chão, bota peixinho lá dentro e põe os vandas em cima. O mosquito que pôs o ovinho ali, o peixe come. Aí fica bonito pra caramba, né? Você senta lá, bate papo, conversa com o pessoal. É uma sala de estar à hora livre. Muito bacana. Porque eu já fui em vários amigos. Em relação a plantar nas árvores, o pessoal fala, por exemplo, que nos sítios estraga. Tem alguma recomendação pra uma árvore ou não poder colocar em sítio? A única árvore que a gente... Ele tá falando do replantar que a gente ia chegar também no toquinho, né? Tem gente que gosta de plantar na árvore, coqueiro. Tem gente que gosta de plantar em tábuas de madeira. Até telha, aquelas telhas de telhado que você pode plantar. Ela é uma epífita, gente. O que que é? Ela vai ficar em cima de árvore, ela se agarra em árvore. Eu tô aqui, tô segurando, tá? Então, gente, o que que você vai fazer? As epífitas, as rupículas, é de rocha, tá? Então, o que que você vai fazer? Quando você for plantar em árvore, se você quiser plantar no coqueiro, na palmeira, é lindo, né? Mas quando chegar o tempo da borboletinha, que gosta daquela tua palmeira, você vai ter problema com lagarta. Ah, mas sabe o que você faz? Eu faço isso todo mundo. Você põe um guarda-chuva? É? Põe um guarda-chuva, não. Não. O meu jardineiro sobe lá em cima. Meu Deus do céu. E se ele cair? Tu vai tomar um processo, não cai. Aí ele põe um monte de sal bruxo. Lá em cima, uma vez por dentro. Nunca tive uma lagarta. É, a que a gente fala aí seria até a taturana. A taturana. É, mas a taturana, gente, olha, é aquilo que eu falei pra vocês, é o equilíbrio da natureza. Ah, dá-lhe. Ela vai lá porque ela fala, é aqui que eu nasci, eu nasci numa planta dessa e vou... Não, mas você veja bem, você está colocando sal grosso. Se vier uma chuvareira danada, o solo do teu coqueiro vai estar contaminado. E a própria orquídea no coqueiro também. É, e a própria orquídea, porque o sal vai dissolver na água. Mas depois o bandido vai pôr um saco... Gente, é a natureza, tem coisa que não dá pra você lutar contra. Mas você já está lá... Faz o seguinte, não planta na palmeira, deixa a saturaninha lá, coitado. Deixa elas virarem borboleta. Borboleta é bonita também. Então, gente, é da pavor, quem tem da pavor. Eu já não ponho, porque eu sei que vai dar esse problema. Então, o que você vai fazer? Elas gostam muito de cítricos. Mas eu tive uma recomendação, só comentário. Que ela apodrece ali os cítricos. Ela faz uma ferida que entra podridão. Isso tem algum comentário sobre isso? Qualquer ferida que ela tenha, é uma porta de entrada pra bactéria, fungo, vírus. Por incrível que pareça, tem vírus em planta. Eu assisti ali no canal, porque... É, não vai... Você tem que sempre... A melhor estratégia é você se precaver. Obrigada. Nada, dispõe. Eu te agradeço. Não, vai lá. A gente tem outros anos pra fazer. Aí você vem. Então é o seguinte, a árvore geralmente a gente joga em forquilhas. Tem gente que gosta de colocar aqui. Pá. Você já viram a água correndo por uma árvore da chuva? Pararam pra observar? Ela vem correndo e vem pelas forquilhas. Aí desce e vai pro caule. Tudo que você tiver de bichinho morto, cocô de passarinho, folha velha, vai correr com essa água. Se ela tiver ali na forquilha, tá tudo preso. É como se fosse um vaso natural. E ela vai melhor. Pode experimentar. Ela vai bem se eu puser ela na chapada, no tronco da árvore? Vai. Mas vai melhor se você puser numa forquilha. Eu não tenho plantado na madeira, no galho, não na árvore. Tinha na chácara, tem. Mas não tem mais a chácara, porque aquela tocou? Sim. Algum problema? Nenhum. Não usa só pra... Nenhum, gente. Qual seria a diferença no caso de colocar, por exemplo, esse tronco na árvore, no sítio? Então, eu pego ali a pocã, eu coloco ela na madeira e coloco na pocã. Nenhum. Direto. O que mudaria? O que vai mudar é o seguinte. Se você puser na madeira e colocar na árvore, a tendência dela é ir lá e agarrar a árvore também. Mas assim, em termos de proteína, esse tipo de coisa, não vai influenciar em nada. Não, gente, olha. A diferença da árvore, de ela se alimentar na árvore, se você colocar numa árvore da sua casa, não é a mesma coisa que uma árvore da mata. Você não tem a variedade de insetos que tem numa mata dentro da sua casa, naquela árvorezinha que você pôs lá na sua casa. Então, não é... Quando a gente fala o habitat natural dela, tem uma série de coisas dentro da natureza. O próprio fungo que... Todo mundo fala que fungo é um malfeitor, mas existe... Alguns fungos são benfeitores. A orquídea, quando ela está na natureza, ela cria a cápsula, ela estoura. Aquilo vai com o ar. E ela se gruda onde tem um fungo chamado micorriza. Esse fungo é que possibilita que essa semente germene. Caso contrário, muito difícil. Tá? Então, gente, o plantar na árvore, o plantar na madeira, ela vai de qualquer maneira. Algumas vezes, você colocando num lugar diferente, ela vai melhor. Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado quando você vai plantar na árvore. Se a árvore tiver uma copa muito fechada, e você colocá-la lá no centrinho, ela vai receber pouca luz. Difícil de floração. Beleza? Tá legal? Matou a tua dúvida? O tiro é mais questão de recomendação. Sim. A recomendação, se você quiser pôr na árvore, você pode pôr em forquilhas, mas ela tem que passar luz. Você pode até colocar ela no tronco, agarrada no tronco embaixo, que é que a gente é egoísta, a gente quer ela bem na nossa vista para a gente ver a flor. E na forquilha, geralmente, ela vai para cima. A recomendação é só com o cuidado que você vai ter. Você plantou ela lá na árvore, você não vai ter a umidade que tem numa mata. Você vai ter que ir lá e pulverizar uma aguinha, pulverizar um adubinho, porque não vai cair a mesma quantidade de dejetos orgânicos para ela se sustentar. Então, o que acontece? O lugar que você vai pôr ela, quando a gente tira ela do habitat natural dela, você vai ter que cuidar, você vai ter que adubar, você vai ter que regar. Tudo bem? Principalmente, eu não sei, aqui em São Paulo, lá agora, você vê, a gente já está praticamente quase há 20 dias sem chuva. E era a época que a gente podia ter. Onde eu estou, não deu chuva. Então, é você que tem que ir lá e regar. Eu tenho algumas presas nas árvores na frente da minha casa, e a gente tem que ir lá e meter água. Sempre quando está na árvore, ela não vai ter isso aqui, o substrato. Esse substrato, ele mantém umidade. Se vocês puserem a mão nele agora, ele está úmido. Vocês querem que passe para vocês? Vai sujar a mão. Esse substrato, ele tem que estar sempre úmido, ou tem que deixar ela secar para depois... Exatamente. Isso. Gente, olha, vamos lá que aí eu vou chegar nessa parte da rega. Isso aqui, eu vou pegar, meto a mão aqui. Façam isso com luva, tá? Eu que o louquinho aqui não trouxe luva. Geralmente, quando ela vem de orquidário, eles passam fungicida sistêmico, eles passam inseticida sistêmico. Então, não faça isso com a mão. Faça sempre com uma ferramenta ou com uma luva na mão, tá? Pelo menos o corre. Depois que está na tua casa, você não vai usar o sistema. Você vai fazer isso aqui, ó. Vocês estão vendo esse negocinho aqui, ó? Isso é o musgo. Quando ela era muda, a gente... Geralmente mudas, a gente usa o musgo, porque ela não tem reserva no bulbo, tá? O bulbo é isso aqui. Vocês estão vendo que ele está gordinho? Isso é reserva de água. Lembra que eu falei para vocês, se a pessoa não der água, ela fica enrugada, ela se desidrata? Então, é justamente isso. Se vocês sentirem o cheiro, vierem aqui e sentirem o cheiro desse substrato, vocês já vão ver que ele já está velho. Já é um cheiro ruim, tá? Já é um cheiro de podre mesmo, tá? Então, por isso que dois em dois anos a gente troca. Então, isso aqui, gente, eu vou limpar tudinho. Vou tirar o máximo que eu puder do substrato antigo. Vou bater água, vou lavar folha com água e sabão, ok? Vou fazer tudo bem bonitinho. Deixar ela limpinha. Depois eu vou pegar um vasinho lavado, pode ser usado, você não precisa comprar novo sempre. Se você tiver um monte de vasos lá, guarde os vasos. Lave ele bem lavado. Agora faça esse processo aí em casa? Oi? Essa aqui compramos agora, fazendo esse processo em casa? Faz o mesmo processo. Vem em casa, tira tudo e replanta ela novamente. Veja bem, olha. Se eu tiver, traz o teu vaso, tira um vaso e traz pra mim. Pode tirar um vaso. Gente, o que ele tá perguntando também é legal. Tenho que fazer isso? Tenho que fazer isso? Não necessariamente. Ó, essa planta, por exemplo, por que você não vai mexer nela? Ela já tá com groco. Tá com flor. Essa, ó. Lembra que eu falei pra vocês? Chegou na beirada do vaso. Ela já deve estar uns dois anos aí, ó. Ela tá encostada já na beirada do vaso. Aí você já vai ter que trocar, porque se vier o broto novo aqui e ele não encontrar a saída, ele vai queimar. Você perde a brotação. Agora no inverno? Só no inverno ou não? Gente, olha. Eu sempre faço assim. Quando a planta tá florida, ela vai acabar de florescer, ela vai entrar em estado de hibernação, ela vai ficar... É como se fosse... A flor pra planta é um filho. É dali que vai nascer novas plantas, é dali que ela vai gerar a semente. Então aquilo, pra ela é como se fosse um filho. Legal? Então toda a energia da planta vai pra flor. Tá? Qual é a mãe aqui? Eu não sou... Eu nunca fui mãe, eu não tive o prazer de ser mãe. Mas as mães aqui, elas sabem. Se fosse preciso você cortar um braço pro seu filho viver, você faria isso. E é a mesma coisa a planta. Então toda a energia que ela tem, vai pra flor. Tá? E é a mesma coisa a planta.